Tô com saudade de você Já faz tempo que eu te vejo só pela TV Resolvi cantar essa canção pra você Aqui fora tá tão diferente Geral julgando o passado da gente Mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir Tudo que eu passei, fui preso, cancelado, sei que eu errei Vivi momentos que jamais imaginei Pedi perdão, rezei e hoje eu tô aqui pra te dizer Hoje eu quero paz, paz, paz pra viver Eu quero muito mais, muito mais com você E hoje eu quero paz, 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 paz pra viver Eu quero muito mais, muito mais com você Quero paz pra viver Quero mais com você